Olá pessoal, eu sou o Rafael Tecador, estou aqui no quadro da minha mãe, no cenário que é um pouco um pouco exprovido de espaço né, mas então é um cenário tipo provisório, porque a minha segurança bonita na sala, que é um cenário atual, então é um cenário meio provisório, então vou filmar aqui, isso aqui é um vídeo para como vocês reagiram, como reagimos aos vídeos que eu postei ultimamente, então comentem aqui no comentário como vocês gostaram dos vídeos que eu postei com vocês, tá bom, se vocês estão falando no vídeo como se youtuber, vídeo falando como estudar essa quarentena, isso aí, comem em que comentário que vocês acharam, então fraudem comentários que se eu ficar sabendo desses vídeos, eu posso, vocês mandam, vou mandar outros temas para eu fazerem, ou quase todo o tempo para fazer meus vídeos, vídeos, então mandam, mandem temas para eu fazer, temas de vídeos para eu fazer mais vídeos, e, e, mandem temas, não, mandem temas, mandem temas mais, não tem mais, não tem mais, não tem dia a dia, do cotidiano, aí eu, meio que eu fazer para vocês, tá claro, tem umas, depois você manda temas mais, esse tema é ótimo, então, manda temas, mais temas, mas tem mais, mas tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais, como falar, mais mais consulte para mim então uma das temas mais uma coisa não vou fazer você mantém mas tenha mais envolvimentos contágio pronto sair pessoal e qual comentário se achar do vídeo dos dois vídeos com quatro vídeos não dois vídeos aqui dois vídeos gostei então com encontrar dois vídeos que eu gostei de você que tem o a esse aqui então o contário então não deixe um like e inscreva no meu canal e e isso é isso pessoal e é isso a gente fica em casa a pessoal e eu tô pensando tinha umas férias de youtube sabe que é uma série de youtube uns tempos então eu vim tudo um tempo mas não é agora não tá eu tava mais uma série de tudo com o tempo mas com o tempo umas férias então por agora não passa algum no tempo então nossa metade do portão quando eu vou te arcar de youtube eu vou avisar você que eu vou te a férias tá bom eu sou que esse youtube aí que não avisa vocês então vou avisar você que eu vou te a férias tá bom pessoal então manda um comentário que eu vou respondendo inscritos então respondendo vocês ou tinha 4 minutos no link no comentário então beleza pessoal falou tchau até mais e aí